Bora pessoal, vamos pra Maringá, passar uns dias na casa da minha mãe, o microfone não tá funcionando, vambora, vamos assim mesmo, curtindo o som, tô sozinho. Agora eu tô pertinho de Ponta Grossa, bem do lado do parque e do La Véia. Janeiro, é isso aí, só que eu acho que a gente vai mudar, pra gente em vez de ir pra fora no Brasil, não sabe? A pessoa não pode, a gente pede quase tudo, né? Deu uma parada aqui no Soledade, que é mais ou menos a metade do caminho de Curitiba pra Maringá. Aproveitar que a gente tá aqui no meio da estrada, que é o melhor lugar que quem curte moto pode estar, né? Que é na estrada, pra falar sobre viagem. O pessoal tá me perguntando bastante sobre a viagem da Patagônia, o que aconteceu, se vai acontecer a viagem ou não. É o seguinte, pessoal, algumas coisas mudaram, tá? E eu queria muito a opinião de vocês, eu queria que vocês ajudassem a gente, eu e o Chico. O Chico me propôs que a gente fizesse essa viagem, a primeira etapa do projeto Cruzando Fronteiras, como vocês sabem é um projeto que vai ser anual. Que a gente fizesse a primeira etapa no Brasil. Que a gente mudasse o foco dessa primeira etapa. Que não fosse o Ushuaia, o local, mas que fosse vocês, né? Que fossem os inscritos. Como uma forma de agradecimento, ou pra gente retribuir a audiência e o carinho de vocês, né? Então a gente passaria por vários estados do Brasil, conhecendo vocês. Se vocês quiserem acompanhar a gente por um trecho também, fiquem à vontade. Vai ser muito legal ter vocês na viagem com a gente. E a ideia do documentário continua. Na verdade o documentário é o objetivo final do projeto. E vocês fariam parte desse documentário também. Por que que surgiu essa ideia? Porque quando a gente falou da viagem, muita gente falou assim. Cara, vocês vão passar pelo meu estado. Passa aqui na minha cidade. Eu vou matar um boi. Vamos fazer uma festa. E vamos se conhecer. Então esse tipo de convite começou a aparecer cada vez mais. E daí que a gente pensou. Falou, cara, por que não fazer essa viagem conhecendo toda a galera que é inscrita no canal? Então eu queria que vocês deixassem a sugestão de vocês. Se você tiver um convite aí pra matar um boi também, pra convidar eu, o Chico, a cá e o Rafa pra conhecer sua cidade. Pra conhecer você. Já manda um e-mail pra mim. motoca71.gmail.com Ou pro tio Chico também. Manda pra ele e fala. Cara, vocês tem que conhecer esse lugar. Vocês tem que passar por aqui. Porque daqui a alguns dias a gente vai fazer uma live com vocês. Pra gente poder decidir o nosso roteiro. Nosso roteiro vai ser baseado totalmente em vocês. Eu tenho uma ideia mais ou menos do que eu gostaria. Mas não é definido, tá? Então a ideia seria o Chico vindo até Curitiba. Curitiba a gente desce Santa Catarina, faz Serra do Rio do Rastro. Rio Grande do Sul, aí pega Gramado, Canela. Aí sobe Mato Grosso, faz Bonito. Depois segue Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina. De repente Ilhéus. Não sei, é mais ou menos uma ideia aí. Que veio na minha cabeça pra gente fazer esses 10 mil, 15 mil quilômetros de viagem dentro do Brasil. Então eu quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham interessante? Vocês preferem Patagônia? Ou vocês preferem que a gente rode o Brasil conhecendo vocês? Então deixa aqui os comentários. O Chico também fez um vídeo desse pros inscritos dele. E a gente quer ouvir a opinião de vocês, tá? O documentário tá em pé. Vocês vão fazer parte desse documentário se a viagem for no Brasil. E é isso, galera. Tia Mara, daqui a 45 quilômetros, faz 40 mil quilômetros. Tia Mara vai fazer os 40 mil dela. Eu já fiz os meus 40 mês passados. Agora vamos abastecer, vamos ver a média que ela tá fazendo. A última média mista que eu fiz deu 16. Agora 100% na estrada. Vamos ver pra quanto que vai. Uma linha firme. Tia Mara. Seca-sovaco tá muito bom. Muito bom mesmo. É 18.7, tá bom, né? Quase 19. Tia Twister que faz 19, 20. Na estrada? Na estrada. Tia Mara vai fazer 19, 20, 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 20 Tudo bom, né? Como foi na estrada? Tranquilo. Só que depois de Califórnia que o trânsito é bem ruim. Esse aqui já tinha bem? Esse aqui? Não, né? Não. Nesse aqui do lado, né? Geralmente eu ando só com esse banco, né? Oi, som, som, teste. Oi, um, teste, som, testão. Esse aqui é o Jimmy. É o ajudante de Papai Noel. Tia Mara tá aqui. Toda suja, coitada. Nossa, tá imunda. Minha mãe lá, lavando a louça. Dá um oi, mãe, pro povo. Oi. Aqui no fundo temos esse gazebo. Que minha mãe tá arrumando ainda. Olha quanto suco de uva, meu Deus do céu. Aqui ela vai fazer uma horta. Ai, ai. Que que foi Jimmy? Ei, quem não deixa eu se se sente de ter ter sinal. Eu adoro com você, tá te a bro com você. Eu adoro com você, tá meять. Eu adoro as minas tá remember. Eu al